Olá meu povo, um grande abraço para todo mundo do nosso canal, obrigado por você estar aí com a gente se você está chegando agora e é o primeiro vídeo que você assiste, seja muito bem-vindo no nosso canal eu vou dar todas as dicas para você, então não adianta você ficar pulando as figurinhas ah eu vou pulando as figurinhas, eu vou vendo como é que é as figurinhas não adianta você pular as figurinhas porque eu vou... não pule as figurinhas escute tudo que eu vou falar porque eu vou dar todas as dicas que você precisa para fazer serigrafia talvez você não me entenda tudo, mas tem bastante gente na internet falando sobre serigrafia um pessoal que só mexe com isso, eles sabem muito mais do que eu, mas o pessoal do canal pediu então eu vou dar as dicas, geralmente esse pessoal que mexe com serigrafia eles não fazem serigrafia em chapa metálica, mas eu vou dar todas as dicas para você fazer em chapa metálica ou em qualquer tipo de material, tá bom? então fica aí, escuta tudo que eu tenho para dizer eu nem ia fazer esse vídeo, como eu falei, mas o pessoal pediu, então eu vou fazer é... o que mais que eu tenho para dizer? bom, se eu lembrar eu vou falando então, olha, talvez eu esqueça de alguma coisa mas se eu esquecer, daí você pode ir consultando o pessoal o basicão você já vai fazer qual que é o intuito do canal? quem já conhece o canal, sabe que esse canal o intuito é que você consiga fazer as coisas você mesmo na tua casa sem você precisar gastar muito dinheiro, tá? então, existe N coisas para você comprar de serigrafia profissional eu não vou falar nada de coisa profissional que você tem que comprar, só se você tiver mesmo que comprar e também, é... eu não vou fazer propaganda de marca nenhuma então, tem isso aí também então, eu vou falar só o que você precisa gastando menos de dinheiro possível, tá? eu nem vou falar em termos técnicos eu vou falar para que você entenda, para que todo mundo entenda de um jeito mais leigo só eu vou falar as tintas e as coisas que você tem que comprar o nome, que daí você vai e pede aquilo daí tem a marca que você quer a marca da tinta, a marca da emulsão e eu vou escrever também deixar escrito aqui, que talvez você não entenda o que eu estou falando daí você lê você consegue entender porque o software que eu estou gravando aqui é um software gratuito e a qualidade do microfone não fica muito bom a minha voz mas, paciência, né? você entendendo é o que basta então, eu vou explicar passo a passo o processo inteirinho que você tem que fazer então, você pode escrever no vidro você vai ter que comprar tinta para vidro você pode escrever no papel, no metal ou na madeira você vai usar tinta sintética você pode usar também epóxi se você vai fazer cartão de visita tal, essas coisas então, você usa pode usar tinta epóxi ou pode usar tinta é... poxa vida sintética mas, tem que ser tinta de serigrafia material serigráfico não vai no material de construção comprar tinta ou na casa que de tinta imobiliária de pintar casa que não dá tem que ser tinta onde vende material serigráfico se você for fazer no acrílico duro na chapa de acrílico transparente ou qualquer acrílico plástico sacola plástica adesivo vou colar em vidro de carro faz adesivo plástico tal você usa tinta vinílica mas, é de serigrafia também e o thinner tem que ser vinílico é um thinner especial não funciona outro não adianta para limpar a tela eles vendem removedor eu uso o thinner normal desse que você compra em casa tinta que pinta casa essas lojas que vende tinta que pinta casa vende thinner de limpeza você pode usar aquele que é mais barato é 15 reais e o outro é 25 se você for comprar no serigráfico para limpar a tela então não precisa tinta para tecido também na casa de serigrafia você compra tinta para tecido você pode estar pintando camiseta pano de prato enfim qualquer tecido que você queira pintar tá bom oba pode fazer tudo isso você vai ter que fazer uma caixa colocar uma lâmpada aqui no fundo faça a caixa meio trapezoidal assim não tem uma medida exata essa medida aqui vermelha do chão até na tampa você precisa deixar pelo menos uns 60 cm para aí você coloca a lâmpada no fundo da caixa tá bom aqui em cima você tampa com vidro você coloca um vidro as laterais aqui você pode fazer de MDF compensado aglomerado enfim você acha um guarda roupa na rua lembra que eu fiz um vídeo lá da caixa de som eu achei na rua e fiz então você pode achar pedaço de madeira na rua cortar e fazer não gasta nada só descer o serrote no negócio e fazer por dentro se você quiser dar uma melhorada você pode colocar papel laminado papel alumínio que a mulherada usa no fogão para proteger o fogão você pode pôr papel alumínio colar com cola aí e fazer fica tipo um refletorzão é um refletor na verdade que você vai colocar se você pode pôr a lâmpada incandescente a gente usava lâmpada foto flood de filmagem profissional eu nem sei se essa lâmpada existe para vender mas é caro para caramba então você pode usar uma outra lâmpada de 200 watts que seja né parecida com aquelas incandescente antiga tá bom ou você pode testar essas lâmpadas compridas que tem de LED eu não sei se vai funcionar tem que testar nunca testei não sei se funciona tá bom então aqui em cima vai o vidro depois terminou tua caixa tá pronta é só acender e tal beleza o próximo passo você tem que ter o papel para você fazer a arte que eles chamam para você fazer o desenho que você quer ou escrever o que você quer o papel pode ser vegetal que é mais fácil de você encontrar na livraria daí você imprime em impressora jato de tinta ou você pode comprar o laser film que é impresso em impressora laser que é esse daqui que dá foto que ele é meio leitoso o vegetal é leitoso ou você pode comprar o papel transparente que ele é tipo um plástico assim um plástico quase igual um pouco mais fino do que aquele plástico que a gente tira raio x radiografia bem mais fino aí você imprime na impressora jato de tinta ele é transparente é aquele papel que usava para retroprojetor quem é mais antigo sabe qual papel que eu estou falando ele é bem transparente o tamanho da A4 também e é transparentão bem transparente eu acho que é o melhor papel que tem daí você vai ter que comprar o tecido se você for fazer a tela em casa nylon ou polyester qualquer um funciona bem o polyester é um pouco melhor né ele não é mais resistente etc e tal mas você pode pegar você vai ver no canal você vai se aprofundar nisso você quer fazer você vai vendo o pessoal que tem que fala só sobre isso daí só sobre a serigrafia eles vão dar mais dicas para vocês é o que eu vou dizer também eu vou dizer para você que essas coisas são caras você vai comprar uma tinta epóxi por exemplo é 100 reais um litro um litro de tinta você vai comprar uma tinta aí é 100 50 um litro de tinta sintética então é caro o negócio é caro esse tecido é na média dependendo onde você for comprar 100 reais um metro então tipo é cá já foi 200 você vai fazer a tela então tipo você pode nessas casas que vende o material eles te vendem tela pronta se você quiser também eles fotografam para você você leva o desenho e fala para o cara você pode fazer uma tela para mim o cara te faz ele vai te cobrar uns vintão para fotografar você vai evitar de ter todo esse trabalho que eu vou te mostrar paga vintão beleza e ótimo mas às vezes você mora em uma cidade que não tem como você fazer não tem para onde você correr então você tem que fazer mesmo então você compra tecido pega madeirinha faz a tela eu mostrei lá como que faz a telinha eu vou deixar o link embaixo como que estica a tela ali para você você faz o quadrinho estica a tela boa eu vou deixar o link mas deve ter mais algumas pessoas mostrando como e esses estouros que dá no microfone parece que eu estou comendo doce não é é o problema do software tá bom essa tela é uma tela que eu já apaguei então de repente você pode se você conhece na tua cidade alguém que faz para você e você não quer ter todo esse trabalho você pode apagar e levar a tela para o cara e falar ó fotografa isso aí para mim leva o desenho o cara fotografa vintão que você paga mas você economiza todo esse trabalho né como que apaga eles vendem removedor que é caro também você pode usar água coloca a tela em cima de um vidro coloca no sol né e aí você joga água sanitária em cima e se você quiser acelerar o processo você joga um pouquinho de álcool de posto de gasolina com um paninho você dá uma mexida ali vai mexendo um paninho pequeno vai mexendo ali é bom usar luva tá não usa luva para fazer isso aí ok apagar a tela quando ela já estiver com a emulsão a tela é bom que tem ó essa daqui ó ela não tem tá vendo que ela não tem aqui a fita é bom que você passe uma fita aqui ó desse tipo aqui pra que? pra que fita crepe aqui pra que ela proteja pra não vazar a tinta pelas extremidades ali tá certo? você vai precisar de uma espuma com um pano preto colado nela tá? do tamanho da tela você vai precisar de uma lâmpada vermelha certo? porque agora você já tem a caixa onde o pessoal fala revelar eu vou falar onde você vai acender a lâmpada ali e passar o desenho pra tela tá? eles chamam de revelação de foto de fotolito depende o que as caras fazem eles falam mesa de revelação você não precisa comprar mesa você vai faz do jeito que eu te falei a caixinha lá você vai precisar comprar emulsão essa emulsão é azul ela serve pra tinta é epóxi tinta sintética tinta vinílica pra camiseta ela serve pra tudo mas a camiseta o pessoal prefere usar em emulsão verde mas se você usar essa você não precisa comprar duas você só comprar essa e mata tudo tá? você vai ter que comprar o sensibilizante daí vai depender você pode comprar um tal de diazo lá que eu não gosto ou esse sensibilizante normal aí e boa você mistura você vai ter que ter um copo desse lembra que pra você misturar pra você abrir a emulsão e o sensibilizante você precisa estar num quarto escuro então você vai apagar a luz o lugar onde você está tem que estar escuro você vai acender a luz vermelha acendeu a luz vermelha você vai colocar esse tanto aqui de emulsão e esse tanto de sensibilizante 10% de sensibilizante na emulsão você só pode misturar o tanto que você vai usar na tela porque se você misturar muito e daí você misturou coloca num pote escuro tipo pode ser aqueles potes de sorvete escuro todo preto você tampa ou um sei lá qualquer sei lá inventa aí qualquer pote que você tiver que não passe luz você coloca lá dentro daí você vai e lava isso aqui leva pra lavar lava e deixa o outro no escuro misturou a emulsão no sensibilizante você vai precisar esperar uma hora pelo menos uma hora o bicho mexeu mexeu colocou lá no pote escuro deixou lá vai e lava o outro você vai ter uma colher vai lavar a colher você vai estar usando luva porque esse produto é cancerígeno você vai eu não sabia disso aprendi há pouco tempo isso é importante depois de uma hora você pode fazer a tua tela agora você já está com a tua tela pronta você já está com a tua arte com a tua caixa laca-lâmpada com a mesa de revelação que eles falam pronta você vai precisar de uma espátula que é um raspador que eles vão vender pra você ou você pega um pedaço de acrílico qualquer que esteja bem lisinho de um lado você vai jogar um pouco de emulsão na tela você vai raspar com isso aqui espalhar pela tela dos dois lados espalha dos dois lados e raspa e daí você está com a lâmpada vermelha acesa lembra? você vai olhando e vai vendo se está tudo raspado não pode ficar nenhum risco tem que ficar bem homogênea a tela bem bem como que eu posso quem não sabe o que é homogênea bem espalhada tem que estar bem espalhada por igual bem fininha a camada dos dois lados você vai raspando pode ir limpando isso aqui com papel higiênico depois você joga no lixo se você quiser então você vai raspando assim joga raspa vai borrar dos lados aqui da fita aí beleza você raspou bem está bem espadinho cinta está com a lâmpada vermelha seca pega o secador de cabelo a lâmpada vermelha está acesa não tem lâmpada nenhuma acesa você vai secando secando dos dois lados quando estiver totalmente seca está pronto para você ir lá e fazer o serviço daí você aqui está está seca a tela agora você vai vir por aqui em cima aqui está o vidro e aqui está o desenho você vai pôr a tela em cima do desenho chegou aqui a tela está em cima do desenho você coloca a espuma em cima vai ficar assim aqui a tela está sem a emulsão eu só coloquei para você ver você colocou a tela em cima do vidro colocou a espuma não pode ficar o desenho aparecendo a espuma tem que pegar a tela inteira ou pelo menos tampar bem o desenho que é onde não pode passar a luz por baixo dele aí você coloca um peso eu coloquei umas apostilas você vai ter que colocar um peso de modo que a tela fique bem juntinho do vidro bem grudada do vidro aí você acende a luz branca a vermelha pode ficar acesa se você quiser ou você pode apagar depende você acende a luz lá de baixo da caixa acendeu deixa uns 3 minutos que você nunca fez você não sabe quanto tempo a tua caixa vai vai precisar vai precisar de ficar deixa uns 3 minutos aí se você quiser lavar naquela mangueirinha do chuveirinho daí você vai jogar água a tela não pode pegar luz tá a única luz que ela pode pegar é aquela vermelha daí você vai jogar a água em cima vai vão dizer que você fez uma letra um F lá vai começar a aparecer aquele F quando aquele F ficar transparente que der pra você ver do outro lado e que você olhar não tá borrado nada tá ótima se ele ficar todo borradão do lado significa que você deixou pouco tempo você tem que deixar mais na luz ou você bateu água demais muito forte se ele ficar todo borrado não chegar a aparecer ou aparecer bem pouquinho o F não der pra você ver do outro lado da tela significa que você deixou muito tempo na luz tem que deixar menos ou tem que bater água mais forte daí você tem que testando até ficar bom tá bom se ficou bom se você bateu a água deu pra aparecer o desenho bem certinho ou a letra enfim bem certinha o que você faz você corre lá bate o secador de cabelo de novo seca bem dos dois lados da tela daí vai e põe no sol espera deixa no sol lá um tempo qualquer tempo lá uma hora dez minutos sei lá deixa no sol daí tá pronto pra você jogar a tinta e imprimir outra coisa que eu esqueci de falar e que eu esqueci não é que eu vou falar pra você lembrei e esqueci durante o tempo que eu tava falando é muita coisa pra falar ah lembrei por exemplo se você for fazer um desenho grandão de uma camiseta por exemplo você pode comprar o nylon ou o polyester 75 ou a tela se você for comprar pronta ou você vai falar pro cara eu vou imprimir pelo desenho o cara já vai falar essa tela pode ser tal mas vamos dizer que não tem essa opção você vai comprar de longe daí você vai ter que pedir o número então você pode comprar uma tela 75 pra desenho grande esse desenho aqui poderia ser uma tela 75 mas como tem letras pequenininhas aqui então não dá então tem que ser uma tela 150 ou 180 pra 180 fio 150 fio pra fazer o desenho muito pequenininho que essas letras pequenininhas que tem nos aparelhos de som ou qualquer letra muito pequena cartão de visita tem que ser pelo menos uma tela 150 só que a tela 150 ela vai tampar mais na hora de você jogar tinta ela vai dar mais trabalho vai é bem trabalhoso assim o negócio tá e é bem caro o processo de você comprar tudo pra fazer então mas como o pessoal pediu e queria então eu expliquei aí como que que faz tá se você o problema é que quem faz serigrafia geralmente eles não querem fazer um se você vai fazer uma frente num aparelho ou se você quer fazer duas camisetas eles não fazem porque por causa disso por causa desse trabalho então você vai ter que acabar fazendo exclusivo pra você porque o pessoal gosta de fazer de bastante então geralmente você vai ter que acabar gastando dinheiro e fazendo que foi o meu caso quando eu tinha eu trabalhava com o meu som eu fabricava escrevia nas minhas caixas fazia minhas caixas escrevia escrevia nas minhas camisetas fazia meus adesivos eu fazia tudo por isso que eu comprei mas eu comprei pra fazer só pra mim o material então aprendi a fazer pra fazer só pra mim mas você vai fazer que é montar seu desejo é montar e começar a trabalhar com isso daí você tem que se dedicar mais e tá disposto a gastar mais você vai gastar mais pra ir fazendo teste pra você ficar bom no negócio espero que tenha ajudado o pessoal que pediu aí um abraço pra todo mundo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau